Aí que coisa mais linda! Ai, nossa, você escorou! Dinheiro! E assim que ela falou E assim que ela falou E assim que ela falou Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Não tá listen ou não? Operatório Ai, papai! O brasileiro perdeu ali, hein? Papai! 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 Uh! Uh!